Meus amigos, vários deputados estaduais e deputadas acabaram de ter uma conversa em videoconferência com o secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, a respeito das medidas que o Estado do Piauí está adotando, dentre elas, alguns pedidos de novos empréstimos e redirecionar alguns que já existem, que a Assembleia já aprovou. Então, segunda-feira nós vamos ler, porque nem todos os pedidos ainda chegaram na nossa Assembleia Legislativa, mas deve chegar, no nosso entender, até segunda-feira, 11h, para na hora da nossa sessão, 11h15, nós vamos exclusivamente ler esses projetos para que possam passar para as comissões técnicas da Casa. E depois da Semana Santa, ou terça ou quarta-feira, nós votarmos esses projetos.